Parsa, eu perdi meu pipão, rapaziada. Vamos de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha. Rapaziada, mano, que perrego. Quem desce? Desce aí um aí já. Cuidado pra vocês não cair, rapaziada. Mano, o pipa já deve ter caído por causa do vento. Passou rapidão pra lá. Rapaziada, é o seguinte, mano. Já explico pra vocês o que aconteceu. Tá na carretilha. Desce aí, desce aí. Vamos atrás do pipa. Vamos lá atrás. E aí, pai, bonhou? Rapaziada, vamos de marcha, mano. Deu ruim. Perdi meu pipão do Corinthians. Desce aí, desce aí. E agora? Eu vou atrás, rapaziada. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Deve ter caído na casa de alguém. Vamos atrás. Sobe, sobe. Rapaziada, vamos de marcha, mano. Perdi meu pipão do Corinthians, rapaziada. Mano, que perreco. Mas eu acho que caiu em uma casa lá. Será? Eu não consegui ver depois se eu comecei a enrolar ali, ó. Rapaziada, se liga. Deixa eu fechar aqui. Já era, a cadeada tá fechada. Vamos embora. Vamos de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha. Mano, minha carretilha. Eu tô indo com a dona Zezinha, tá ligado? O vento acabou ficando muito forte, mano. E a linha quebrou no meu pipão do Corinthians. Acabou dando ruim. Perdi ele, rapaziada. E agora, rapaziada? Vamos atrás, sim. Deu ruim, deu ruim. Não, não. Vai pegar, é nosso. Se alguém pegar, eu compro. Você viu o pipa caindo pra lá, pai? Não, não. Esse também tá moscando, hein. Peguei aqui agora, é foda. Rapaziada, acredito que o meu pipa estourou, mano. Agora não adianta correr, tirar a gente na rua pegado. Rapaziada, calma, mano. Mas eu acho que caiu na casa daquela ali, ó. Que tá construindo ali, ó. Eu acho que caiu naquela ali. Vamos ver. Rapaziada, que perreco, mano. Eu tava empinando da laje. Olha o vento como tá forte. Acho que dá pra sentir aí pro barulho do vento. A linha quebrou, mano. Já foi embora, fala aí, amigo. Deu ruim, hein. Vamos de marcha. Olha o meu tio lá na casa lá. Aí, tio, caiu alguma coisa aí? Um pipa? Pra aí? Ixi, mano. Que perreco, rapaziada. Meu tio tá ali. Pode subir aí? Vamos lá. Vai, caiu aqui, rapaziada. Deixa eu ver se é. Que perreco, mano. Não sei, meu tio falou que caiu aqui, mano. Não, mano. Tô falando, caiu aqui. Essa daqui de cima? Eu acho que caiu, mano. Sei lá, vi. Rapaziada, que perreco, mano. Pode entrar aqui, tropa. Isso aí, joia. Vixe. Que perreco, tropa. Oi, salve. Oi. Vixe, rapaziada. Olha o perreco pra subir lá. Vixe, homem de marcha. Rapaziada. Onde eu tô me enfiando? Já tô na casa dos outros. Opa, nóis. Ô, bigode. Gente. Ô, melinha estourou, parça. Caiu algum pipa aí? É um pipa aí, parça. É seu, é? É meu? Você é louco? É do Corinthians, você viu? Poringão, mano. Poringão. Já não, antes. Calma aqui, calma aqui. Então, anda lá, mano. Hã? Deve ser do Andando pra ver, mas tá no porinho. Pode ir pra. Oi, foi. Vamos cair, né, do poringão? Tá por aqui, cara. Macha, vamos de marcha. Vamos ver se tá aqui mesmo, tropa. Que perreco, mano. Nossa, vamos de marcha. Vamos ver se nós achas, rapaziada. Aqui, truta. Ô, porque você não pegou pra mim, parça? O bagulho caiu em cima dele ali, tropa. Que sorte. Vou tentar puxar com uma vassourinha aqui. Nossa. Que perreco, mano. Achei que tinha ido pra longe, parça. Tá muito vento. Vou tentar brigar com a vassoura aqui, rapaziada. Ixi, mano. A biola tá logo estourada, rapaziada. A biola só pegou, quebrou, mano. Que perreco. Ixi, agora a vassoura não chega lá. Agora lascou, mano. Olha a linha. Vamos ver se tava pegando pela linha. Ixi, rapaziada. A vassoura não chega lá. Lascou, mano. A gente não vai pegar pra recuperar. Macha. Pelo menos agora a gente já sabe onde tá, hein. Só a vassoura aqui não chega, tropa. Mas eu não te perreco. Achei que eu ia perder. Deixa eu ver, rapaziada. Não chega, rapaziada. Que perreco, mano. Acho que arrumou uma madeirinha maior. Deixa eu pegar essa madeira aqui, tropa. Vamos ver mais. Peguei logo uma madeirona aqui. Olha o tamanho do caibro. Acho que aqui chega, rapaziada. Tentar pegar aqui, mano. Que perreco, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Vixe, mano. O bagulho tá treto, rapaziada. Vixe, 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 mano. E agora vamos pegar esse peito, rapaziada. Tropa, que treto. Não dá pra pegar não com essa madeira. Tem que arrumar outra madeira. Que perreco, rapaziada. Eu só arrumo um perreco por aqui, mano. Ai, ai. Vou colocar no lugar. Mano, essa laçura aqui, acho que dá, rapaziada. Só que eu vou ter que pisar aqui nesses cantinhos, mano. Tropa, eu vou ter que pisar aqui do outro lado, mano. Só falta eu cair lá embaixo. Ele lascou. Olha isso. Olha aí onde eu tô, mano. Só pra pegar pipa, rapaziada. Diz que o dia merece muito like. Boa, boa. Consegui pegar. Aí deu certo, rapaziada. Tá pego, pipando coringão. Ui, só voltar agora. Marcha. Deu certo resgate, rapaziada. Recuperei a nave. Aí, saiguinha logo quebrou, mano. Olha lá. Minha rabiola. A rabiola estourou também. Mas tá pego de volta. Você é louco, rapaziada. Eu quase perdi a nave. Olha os moleques lá. Aí, ó. Recuperamos, filho. Desce aí. Vou descer aí. Que aí, está na monte. Vambora. Tá pego, rapaziada. Vamos de marcha. Tá pego, pipão do coringão. Recuperei. Cadê minha carretilha? Minha carretilha tá aqui, ó. Desce, moeira na minha lua. O baguio tá louco. Vai, macho. Vamos de marcha. Recuperamos a nave, rapaziada. Corri demais atrás dele, hein. Aproveitando que eu tô aqui na live, dá uma olhada na visão da quebrada, mano. Olha isso. Tá maluco, minha troca. Dei sorte, rapaziada. Dei sorte. Dei sorte que o meu tio tá trampando aqui, mano. E o baguio caiu aqui do lado, ó. Só que não dava pra pegar ali onde ele tava. Tava muito longe. Vai ver que ele tava aqui, mano. O baguio caiu aqui perto por causa do vento também, rapaziada. O vento tá muito forte, mano. O baguio tá... Ele é pesado, porque a folha dele é diferente. O baguio na área que estourou já foi caindo, já. Ficou a balão. Vai que vai. Vambora. Vamos descer, rapaziada. Vamos colocar essa nave de novo. Gostou do pipa do Cônegal, pai? Ficou pesado? Tá. Marcha. Falou, tia Anais? Falou, macho. Vamos bater. É, rapaziada. O pipa já vai jogar lá no chão. Aí, ó. Aí, marcha. Caiu, tirinha. Falou, pai Anais? Tá maluco, mano. Que treta pra resgatar um pipa, rapaziada. Pelo menos consegui recuperar, mano. E sorte também, rapaziada. Que as crianças tá tudo na escola. Então não tinha ninguém pra pegar. Recuperamos, hein? Marcha. Vou descer aí. Vambora. E vamos de marcha, rapaziada. Já deixa bastante like nesse vídeo, mano. Meu Deus. Agora não vou empinar de lá da rua. Daquela outra laje, não, rapaziada. Vou empinar de lá da minha casa. Da laje da minha casa, mano. Tá ligado? Melhor. Que sorte, rapaziada, que caiu aqui, mano. Resgate monstro. Esquece. Tipo é resgatado, Miguel. É o puro. Marcha. Gostou do resgate? Pega aí. Se ele entrar, vai pra resgatar, né? Ai, cansei. E aí, Miguelzira. Resgatamos. Falei pra você que ia pegar. Eu falei que tava aqui. É mesmo? Você falou que tava aqui na obra. Pode pôr. Eu pensei que ia ter caído mais perto. É muito pesado esse vídeo. É muito pesado, mano. É papelão ali disso. É meio que papel de sulfite. Pega aí pra você ver. Não parece papel de sulfite? É grossão. Marcha, resgatamos. Agora vai finalizar o meu talagem. Já sei colocar uma rabiola nele pra ele não rodar, mano. Vamos de marcha, rapaziada. Tamo junto. Resgate monstro. Os moleque me ajudaram ali, ó. Legalzera. E marcha no que é? Firmeza? Deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal. O Nino Aruna tá na casa. Esquece de compartilhar com o seu amigo Pipeiro também. Que é coritiano, que é palmeirense, que é amenguista. Time que for. Palmeirense não tem mundial. Palmeirense não tem mundial. Só que o Nino Aruna tá no dia. Na verdade, eu sou coritiano. Você falou que era flamenguista, rapaziada. Mas eu sou coritiano. Então vamos de marcha. É isso, rapaziada. É, vamos lá no... Tamo junto. Vamos que vamos. Deixa bastante like. Nino Aruna tá na casa. O bagulho tá sério. E resgatamos a nave de volta. Que é louco. De trabalho. Isso aqui é trabalhoso, hein? Lá na laje. Tava jogado em cima do telhado lá. Só que a rabiola tava quebrada. Tava uma bobeira. Mano, pegamos bem na hora que vai chover, hein? É isso, trampão. Tamo junto até o próximo vídeo. E falou. Vai que vai, rapaziada. É nóis. Vambora. Tava jogado em cima do telhado lá. Tava jogado em cima do telhado lá. Obrigado.